Hora do WhatsApp, a participação do telespectador, agradecendo você que está na fanpage da TV Leste no Facebook e também acompanhando os bastidores no novo Instagram, arroba TV Leste OF. Deixa eu cumprimentar aqui com muito gosto a turma do governo de Minas, né? Pô, a turma esteve aqui no estúdio, viu, Lamoninha? Tô importante, né? Rapaz, chegou, vim falar com o Nicomedes. É, mandou um abraço do governador pra mim. Eduardo Mineiro, secretário de Estado de Comunicação, a Cristina Kumaira, secretária de Junto do Estado. Ela é de Teoflotone. Ah, você lembrou do nome, né? E o Bernardo da Comunicação, aí do Estado de Minas, a turma esteve aqui comigo. O presidente esteve aqui hoje visitando a gente, viu? Eu perdi a oportunidade de meter a caneta no Lamoninha hoje, hein, Jairão? É, podia ter soprado no ouvido do presidente. Ó, presidente, ó, presidente, trocar, Lamoninha, o diretor tava junto aqui também. Alô, Júlio! A turma do governo de Minas gosta do Júnior, né? Eles são querendo levar o Júnior pra lá, espia. Vai levar nada não. Enche o telão. Olá, Nico, me chamo Ana Beatriz. Estão sempre acompanhando vocês. Hoje estou fazendo 12 anos. Ô, Ana Beatriz, beijo pra você, parabéns. É, eu tenho uma filha que chama Beatriz. Essa é a Ana Beatriz. Próxima! Olá, Nico, ligadinho no BG todos os dias. Obrigado, Nico, por atender meu pedido, chamando a atenção de motoristas e motociclistas a respeito dos atropelamentos nas faixas de pedestres. Estamos aqui pra isso, viu, Ocida? Obrigado a você e sua equipe, que além de nos descontrair e nos deixar informados, dão voz e vez ao telespectador. Isso é a TV Leste, a pioneira. Isso sim, isso é jornalismo sério e gostoso de assistir. Grande abraço a Sida. Sida, beijo pra você. Você sabe que eu te amo, né, Sida? Um beijo em todos aí do Vale do Aço. Tamo junto. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Estou ligadona no melhor programa da hora do almoço. Nico, hoje é aniversário da minha mãe, dona Didi. Dona Didi é das antigas lá do Carapina, viu, Lamonê? Conheceu a gente pequenininho. Eu já fui pequenininho. Já? Hoje que eu sou grandão, sim. É, quero desejá-la um dia cheio de bênçãos e saúde. Diz ele que a amo demais. Nico, ela adora um forrozinho. É, era amiga da minha vovó, dona Ana, né? É, por isso que eu danço também. E dança com você toda sexta-feira, aí sim, hein? Olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom. Põe o forrozinho aí, Gabigol. Ela gosta do forrozinho lá. Canta os parabéns pra ela junto com a equipe. Ah, tá. Primeiro os parabéns. Beijo, tamo junto, misturado e abençoado. Ó o bolão da dona Didi. Vamos cantar os parabéns pra dona Didi, Lamonê? Você ajuda também aí, Jarão? Pediu a equipe toda? Vamos lá? Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Didi, 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 Didi. Com quem será? Essa parte não, né, Lamonê? Tem um forrozinho pra dançar pra ela aí, Jarão? Ah, o Gabigol tá olhando. Ah, no outro aniversário dela a gente dança. Dá nada, não? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Cida Aguilar de Freio Nascenso. Chegou a melhor hora do dia. O melhor programa do Brasil. Com apresentador que não tem outro igual. Chocolate Felício. É, ó lá. É mesmo, Jarão. Lamonê falou um negócio importante aqui. Posso lançar a marca Chocolate Felício? Posso não? Mas e o que que eu vou produzir? Mas aí tem que gastar dinheiro, Lamonê. Alô, você que quer montar uma fábrica de chocolate. Eu já tenho o nome. Chocolate Felício. 50%. Eu tenho que registrar rapidinho. Pega pra mim lá no Google. Como que vai registrar? É do lado de casa o escritório que registra a marca? Ah, tá dominado. Tá achando o quê? Em especial. Manda um abraço pra minha mãe, Maria Persiliana do Santos. Então, Flotone. Hoje é aniversário dela. 77 anos. Eu amo muito ela. É tudo em minha vida. Obrigada, Nico. Obrigado, Nico. Jesus abençoe sempre. Sua vida aparecida lá de Freio Nascenso. É a Cida Aguilar. É a mamãe dela. Tá lá no meio do milharal. O milharal. Passei lá na roça no Santo Antônio do Porto, rapaz. Milharal todo... Florescida. Não, trouxe milho. Não põe eu ainda não, Lamonier. O milho tá crescendo. Nossa, seu Deus. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Meu nome é Cristiane. E sou de Telflotone. Gostaria de mandar um beijo pra minha pequena Eloá. Sempre estou aqui ligadinho no seu programa. Seu programa é nota? Mil. Você grita mil também, Lamonier? Programa é nota? Mil. Aprendeu, Lamonier. Não vai sair do estúdio, não, presidente. Deixa o homem quieto aqui. Boa tarde, Nico. Manda um feliz aniversário pro meu príncipe Yuri Gabriel. O trembão sou. O trembão sou. Arraiá do Joaquim. Olha lá. Tava no arraiá, pê. Tá achando o quê? Próxima. Valeu, Jaqueline. Oi, Nico. Aqui é a Vandinha de Telflotone. Não precisa mandar um abraço pra minha filha Alana, não. Porque ela está aqui comigo. Ah, não? Então não vou mandar, não. Mas manda um abraço pra minha netinha Alice, que está na barriga. E ainda não dá pra abraçar. Ah, então não vou pra abraçar a Alana, não. Que é a filha, né, Lamonier? Ô, Alana, eu estou te desabraçando, viu? Se é que você me entende. Também não te amo, não. Sua mãe falou que não é pra amar, né? Agora, a netinha Alice, que está na barriga, eu amo. Amo e abraço. Então o abraço vai só pra netinha. Nem pra Vandinha vai também, não. Ô, Vandinha, eu não te amo. Nem você, nem a Alana. E estou desabraçando as duas. Só a netinha dessa vez. É a Alice. Um beijo pra ela. Daqui a pouquinho tem mais mensagem do telespectador. Não me abandone. Não me abandone.